Prazer estar aqui com você hoje, vou fazer as duas perguntas aqui então. Tá. Eu queria saber com você, como que jogar na Alemanha te mudou como jogador, né? O que influenciou em você? E faz as duas já direto? Não, depois eu respondo a primeira, depois você faz a segunda. Tranquilo então. Na realidade, eu chego na Alemanha num momento assim, bem complicado, né? Até porque o muro de Berlim caiu em 89 e eu chego na Alemanha em 93, aí tinha uma transição de jogadores da Alemanha Oriental pra Alemanha Ocidental e foi assim um período onde jogavam três estrangeiros em cada equipe e eu também chego na Alemanha num período onde a seleção alemã tinha ganho a Copa do Mundo em 90. E lógico que pra jogar no futebol alemão e estando no Brasil foi um período assim muito difícil porque pra essa transição, o calor que nós temos no nosso Brasil não tinha aqui, né, cara? Então, essa questão da temperatura, da língua, da cultura, isso foi muito difícil num primeiro momento pra se adaptar. Certo. E agora você, como embaixador do Bayern, como que você enxerga esse trabalho que o Xavi tá fazendo e onde você acha que dá pra chegar, né? O que que o time consegue ir, consegue ganhar tanto a Bundesliga como algum outro campeonato? Bom, primeiramente eu creio que o Xavi, ele traz uma mentalidade vencedora pra equipe, né? Então o Xavi, as equipes que ele passou foram equipes vitoriosas. E eu posso falar porque quando eu comecei no Corinthians, desde as categorias de base, eu comecei com 13 anos no Corinthians e desde as categorias de base nós tínhamos a obrigação de vencer. Então você criando essa mentalidade vencedora, criando essa mentalidade vencedora, com certeza a equipe vai se adaptando, né? No decorrer dos anos e nós vemos isso. Nós vemos isso, nós vemos uma equipe madura, uma equipe que, lógico, que precisa dos seus reforços, mas hoje o Bayern Leverkusen tem uma equipe muito competitiva e trazendo um futebol atraente. Se nós olharmos, observarmos o que o Fernando Diniz tá fazendo no Fluminense, com posse de bola, é isso que o Xavi adotou. O Xavi Alonso adotou esse esquema de jogo com posse de bola, retenção da bola. Então eu creio que esse trabalho, além de trazer essa mentalidade vencedora, você tem um futebol atrativo e isso tá sendo muito importante nesse trabalho do Xavi. Muito obrigado. Minano.